Jackson, o aventureiro na parada, só para deixar a preliminar aqui, a gente está no município de Tinguá, não sei quantos quilômetros tem do Rio, aqui é município de Nova Iguaçu. Tem quantos quilômetros do Rio aqui? Mais ou menos. Ah, vamos colocar aí uns 50. 50 quilômetros do Rio de Janeiro aqui. A gente vai fazer uma trilha de Tinguá até Partidelféres, né Claudio? Estamos juntos. Então a gente está preparando aqui hoje, viemos reconhecer aqui o lugar aqui. O caminho aqui é a tubulação da Petrobras, ela está lá em Partidelféres, a gente está calculando fazer em dois dias. Vamos iniciar num dia, acampar e depois a gente sair lá em Partidelféres. Valeu? Não vai ser hoje não, mas fique no aguarde aí, dá um likezinho aí, se inscreve no canal que tem aventura para vocês aí. Um abraço!